Ah, o filme... Bom, deixa eu ver... Não acredito, Magali, não acredito! O Massacre do Furador de Gelo 7! Não, não, me diz, Magali, esse filme deve ser maravilhoso, né? Muito, muito legal, muito original. Um psicótico, um furador de gelo, uma sangueira desenfreada e um mocinho que mata o bandido no final. Certamente sempre haverá um público acéfalo pra assistir o Massacre do Furador de Gelo 8. Bom, obrigada pelo cantar. Tchau. Nossa! O que é que você tem? Ah, eu tô desrebordosa da festa que eu fui ontem. E foi legal? Ah, foi ótima, embora eu não me lembre. É, Magali, amanhã, depois de eu, enfim, depois de eu ter vencido o programa, será que você e o seu namorado, claro, gostariam de ir a Petrópolis comigo? Sabe o que é? É que há um cinema lá que vai exibir uma raridade, um daqueles musicais americanos que nós adoramos. Infelizmente, Henrique e Luiz, o meu namorado não vai poder ir. Ah, é? Porque eu não tenho mais namorado. Mas eu adoraria. Ah, é? Bom, então, que tal se nós saíssemos hoje à noite, hein? É, só pra conversar. É, você entende, eu estou precisando esparecer. É claro que eu vou ganhar esse concurso, é claro, mas é sempre bom relaxar antes da finalíssima. Ah, relaxar? Ah, boa ideia. Eu estou precisando tanto relaxar. Eu também. Tainá, Tainá, e a volta? Esqueceu? O quê? Você está parando toda hora, Tainá. O que está havendo? Ah, desculpa, eu não estou conseguindo me concentrar. O que você tem? É o Léo, outro dia ele... Ah, desculpa, eu posso falar sobre isso? Claro, Tainá. Amigos, lembra? Lógico. O Leonardo, outro dia, fez uma declaração de amor pra mim maravilhosa, depois sumiu. Eu estou procurando ele desde sexta-feira, só que eu não acho lugar nenhum. Calma. Você vai achar ele, eu tenho certeza. Olha só, o Léo tem lá os seus defeitos, mas ele sabe reconhecer uma pessoa maravilhosa como você. Você é um cara muito legal, sabia? Ih, garota, cansou? Não, imagina, é que eu acho que eu peguei muito pesado, fiquei com uma dor daqui na perna. Você não quer que eu te leve do departamento médico, não? Não, não, obrigada, está tudo bem mesmo. Ah, que nada, Tainá. Vai ver que ele teve que viajar de repente. Vai ser avisar ninguém, Broadway? Eu estou com medo de ter acontecido alguma coisa. Ah, que isso, Tainá. Minha mãe sempre diz que notícia ruim é a primeira a chegar, tá bom? Oi, Broadway. Oi, Gabi. E aí, vai querer um suquinho igualzinho da Tainá? Broadway, eu estou cuidando da minha forma, tá? Sim, sim. Mas faz uma coisa. Não precisa. Me vê um iogurte diet. Vou capricho. Iogurte diet, beijo. E aí, Tainá? Já conseguiu saber do Léo? Que cheiro de cigarro horrível. É, insuportável. Ai, se as meninas fazem tantas ginásticas, não sei como é que fica assim com um montão fraquinho. Ih, gente, essa daí está mal, hein? Está péssima, amor. E só pode ser por causa de homem. E a Tainá, hein, gente? Que doida pisca com o suíço do Léo. Estou marcando bobeira, né? Porque o Léo deve estar com a Magali. Ah, mas não está mesmo. Mas como é que você tem tanta certeza? Porque eu acabei de virar a Magali. A Magali não fica. Marcar que isso aí com outro carinho. A Magali não perde tempo mesmo, hein, gente? Vem cá, Alice. Quem é esse tal carinha? Aquele, Lúcia. Aquele geninho da academia versus academia. Pum! Eu andava circulando com você, Julie. Lembra? O meu não era impossível. Ele ainda esteve na academia hoje. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta. Você viu mal, queridinha? É... Alice. Você tem certeza que viu a Magali marcar um encontro com o Henrique Luiz? Não, me diz a verdade. Ai. Escuta. Não sabia como sabia que isso ia dar confusão. Só contei para ver o circo pegar fogo. Ai, isso aí está precisando de um pouco mais de ação, né? Tchau, tchau.